Alô, Juta Liga, que assistam o canal Futura Parecido Rocha, estamos com mais um vídeo para vocês, mostrando a vocês aí esse pé de coco pequeno, eu escolhi ele nessa altura aqui, aqui a gente dá para fazer nenhum artesanato, se você vai criar, isso aqui dá para fazer essa parte aqui, dá para fazer peixe, entendeu, pimpado, dá para aproveitar essa espalha aqui, para fazer artesanato também, dá para aproveitar aqui essa catimbrazinha que eu estou com ela aqui na mão, com certeza aqui faz jarro de flores, a gente faz muitas coisas bacanas, usando essa técnica aí, da nossa maravilhosa natureza, que nos tem proporcionado aí, muita beleza, né, em nossas casas, através de artesanato, né, e aqui não é diferente, né, aqui como eu disse para vocês, estou usando essa catimbra, eu tenho um paladão para vocês, ó, que cobre aqui, aqui pastinha o coco, com certeza faz muito artesanato bacana, veja só aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês, olha aí só, eu chamo de catimbra, né, catimbrazinha, mas exatamente é o que forra o foco, ó, deixa eu ver aqui, ó, vou colocar aqui por cima, porque é uma forma, né, gente, como assim para vocês, que eu utilizo, não é, para minhas vendas de artesanato, sai bem, viu, aí eu vou mostrar para vocês como é que se faz jarro, como é que se coloca em nasteira, né, como é que faz tudo isso, e fica uma coisa, como é que faz, usando essa, essa peçazinha aqui, ó, aqui do coco, né, que encobre o coco, eu não sei o nome disso aqui, é, esse é o cascão, cascade, não sei, mas assim, isso aqui usa como, como flores, aqui a gente lixa, como eu tinha falado antes para vocês, a gente, a gente lixa, a gente pinta as cores que quiser, né, pinta de amarelo, de marrom, de, aliás, de, de roxo, né, de laranja, pode pintar de lilás, branca, e assim a gente vai utilizando aí, né, conforme aí, né, para fazer o artesanato, o artesanato do coco, né, gostaria que todos conhecessem essa arte, que eu vou, vou mostrar para vocês no vídeo, né, e eu tenho certeza que vocês vão gostar desse trabalho aí, que exatamente é isso, incentivar nessa cultura, né, para que vocês possam adquirir, aqui eu encontrei um carico mais pequeno, e com certeza, é, com mais fácil aqui para mostrar para vocês, tá certo? Mas a intenção é que vocês depois produzem essa arte aqui, e que vendem, que ganhem muito dinheiro, tá certo? É só uma dica que eu estou dando para vocês, tá bom? Ei, é, vocês se inscrevam, se inscrevam no canal, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos, dão um joinha, dão um like, e com certeza é isso, viu, vai dar tudo certo, até o próximo vídeo, tchau!